E não venham cá dizer que Gino Carneiro é que impediu a perseguição, o próprio general Gino Carneiro, para bajular o João Lourenço, já em 2016, quando soube que o João Lourenço seria o candidato, pensando que o João Lourenço ia lhe dar muitos cargos, perseguiu-me a mim pessoalmente, ao Bento Bento e ao Paixão Júnior, como primeiro-secretário de Luanda, mandou acabar com o nosso comitê dos empresários e empreendedores do partido, que tinha mais de 1.100 membros, que era uma forte força mobilizadora para o partido em Luanda, mobilizava mais que o próprio comitê provincial, dava dinheiro para as ações sociais do partido. Ele, para me perseguir, para bajular o João Lourenço, que ficou vice-presidente do MPLA, e pensando que o João Lourenço ia lhe dar cargos, deu ordens, deu ordens, a própria filha dele, a Milca Caquece, Jamilhas e não sei o que, para me isolar e virar em mais costas. Quando eu lancei e fundei o T-Club como associação, que o T-Club existia desde 2015, foi fundado como associação em dezembro de 2016, ele deu ordens para não irem, não aparecerem lá, abacutarem o lançamento do T-Club. Proibiu o T-Club de realizar atividade na marginal de Luanda, para bajular o João Lourenço. Quando o João Lourenço entra para o poder e persegue lá ele e a filha dele, a filha dele é a Luanda e o seu marido, foram para um caso acusados de corrupção, de roubalheira no Comitê Provincial de Luanda ou no Governo Provincial de Luanda. Aí é que ele fica furioso e como deputado queria levantar as imunidades para responder sobre Luanda, fica furioso e vai para aquela célebre audiência de onde ficou horas e horas e não sei que ameaças fez ou o que é que disse, que todo mundo ouviu dizer que fez algumas, alertou que havia de fazer algum, de chapar algumas cubas. Isso é o que nós ouvimos todos falar. Ok? Passados uns anos, aí é que ficou eduardista. Fora os membros do Comitê Central, todos que estavam sentados na reunião do Comitê Central Preparatória, para a reunião que indicava o João Lourenço como candidato, ouvimos o camarada Egino a mentir-nos a membros do Comitê Central, que o senhor Eduardo Santos estava com uma doença terminal e tinha lhe mandado dizer quem lhe pedisse para ficar mais no partido, estava a tentar contra ele. Eu saí dali assustada, pensando que meu pai tinha uma doença terminal, me estava a esconder. Vou correr para o palácio e encontro-o a beber uma cerveja, que era algo que ele raramente bebia álcool, a beber uma cerveja, a ver um jogo todo contente ao ver televisão e a rir-se. E aí é que nesse dia eu percebi que o Jim Carleiro é um mercenário político, não é uma pessoa séria e só pensa em dinheiro, negócios, benesses e cargos. Se eu estou a mentir, ele acompanha o tribunal, que eu vou responder aqui, onde eu sou residente, onde ele não consegue manipular a justiça. Porque eu não me prangola, ninguém me vai mandar. E aviso já. Se o Jim Carleiro for militante do MPLA, eu vou apoiar novamente a UNITA, a menos que a UNITA não queira. Faço isso como cidadã patriota. Querem me expulsar do MPLA, expulsem. Como cidadã e patriota, eu estou no meu direito constitucional de não apoiar pessoas que eu sei que tiveram comportamento lesivo à pátria. Ainda que estes sejam do meu partido, como o presidente João Lourença que deu o exemplo e disse, eu vou fazer x de acontecer, nem que os primeiros a tombar sejam do meu próprio partido. E cumpriu os estatutos do MPLA. O estatuto do MPLA diz que a Constituição da República está acima de tudo. Se o aviso passe essa mensagem a todos os membros do MPLA. Se o Jim Carleiro for candidato ao MPLA, eu vou apoiar a oposição. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti